A CIDADE NO BRASIL A minha vida toda Com as palavras Me mataram lentamente Com a sua música Eu ouvi que ela pôs uma boa música Eu ouvi que ela tinha um estilo E assim eu vim Para ver ela Para ouvir por um tempo E aí ela Esta jovem Eu estrangeiro A meus olhos Estrela minha dor Com as mãos Estrela minha vida Com as palavras Me mataram Me mataram Com as palavras Me mataram Com as palavras Me mataram Com as palavras 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 Ela disse como se me conhecia Em toda minha desesperia E então ela olhou para mim Como se eu não estava lá Mas ela estava lá, um estranho cantando claramente e forte Enfimando minha dor com os seus dedos cantando minha vida com as suas palavras Tinha de br Athens Tinha de brés, num facilmente Tinha de br Luxe E então, com os seus dedos Tinha de brasa Tinha de brasa Seja de brasa Amém. Amém. Amém.